Eu juro que o que eu mais queria era ficar mais um pouquinho nessa caminha quentinha e muito gostosa Mas, como eu nasci guerreira e não herdeira, bora, bora pra mais um dia de luta E claro que eu vou levar vocês juntinho comigo nesse dia lindo e incrível que Deus preparou pra nós Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Bom dia! Bom dia, amor! Vem! 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 Fazendo pose, né? Com a câmera! A gente tá fazendo pose! Ei, amor! Vem! 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 Bom dia, gente! Vai lá na descrição do vídeo e nos segue em todas as nossas redes sociais Bora tomar meu café com muita faminha! Vem comigo! O teu sorriso é presente do mar Que me faz navegar Enquanto o vento sofre Enquanto o vento sofre o mundo gira tão depressa Meu sorriso é Convite pra dançar Vem! 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 Gente, antes de qualquer coisa Eu vou tomar minha água com limão em jejum Todos os dias, antes de comer qualquer coisa de manhã Eu tomo água com limão Se você não conhece os benefícios da água com limão Vai no senhor Google Ou aqui no YouTube mesmo e pesquisa, são ótimos, tá? Vou tomar aqui. É azerdinho, mas faz bem pra saúde, então tá valendo. Gente, cafezinho da manhã pronto. Eu fiz essa tapioca de presunto, mussarela... Ai, não tá dando pra ver. De presunto, mussarela e orégano, tá? Eu tenho o costume de fazer ela sempre com esse suquinho de maracujá natural que eu fiz ontem na janta. É, gente, eu dei mole aqui, tá? Porque era pra eu ter orado antes de ter feito o café da manhã. Mas agora eu vou orar e depois eu como, né, gente? Porque Deus é acima de tudo e todos sempre. Meus amores, eu acabei de orar, tá? Agora eu vou tomar o meu cafezinho que eu falei que vocês se toparam muito fominha e eu estou de verdade. Vou pegar aqui meu cafezinho e tô indo tomar. Tchau, tchau! Olhem como é que é o dia. Gente, agora eu vou ao supermercado, mas eu não vou poder levar vocês comigo porque meu celular tá descarregando. Vou deixar ele aqui carregando e quando eu chegar eu mostro tudinho pra vocês. Gente, eu só consegui gravar o almoço pra vocês. O supermercado é dentro do shopping, então eu já aproveitei pra almoçar por lá mesmo. Gente, acabei de chegar em casa. Eu fiz só sacolão e açougue porque eu fiz compra sábado e o açougue tava mais ou menos umas 50 pessoas na minha frente. Aí a gente veio embora e eu fui fazer hoje. Vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu comprei, tá bom? Gente, essas foram as coisinhas que eu comprei, tá? No supermercado. Tá no chão porque eu cheguei agora na correria, né? Mas eu já vou guardar tudo. E esse foi o vídeo de hoje. Um vlogzinho, gente. De um pouquinho do meu dia, né? Que meu dia é muito corrido, mas eu fiz um vlogzinho de algumas partes do meu dia. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, me conta aqui nos comentários. Aproveita, gente. Se inscreve aqui no nosso canal. Curte muito. Vou ficar muito feliz se vocês curtirem muito. Comenta lá tudo. Dicas, sugestões, críticas. Enfim, tudo. E é isso. Vou deixar na descrição também todas as nossas redes sociais. Nos siga por lá também. Um beijo no coração de vocês e tchau!